Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais uma TV Saúde Quanto, onde eu respondo perguntas das pessoas. Você pode também deixar a sua pergunta, quem sabe na próxima edição eu estarei respondendo. E hoje eu estou aqui com uma participação especial do meu gato feliz, que vai participar aqui conosco dessa gravação. E a pergunta de hoje é da Jéssica Palhares. Ela pergunta o seguinte, O Wallace, tenho muita ansiedade, sinto muitos sintomas, então dou muito espaço para o medo. Como devo melhorar para sair desse quadro? Olha bem, Jéssica, as emoções que nos afligem, elas têm um reservatório que é exatamente o que a gente chama de subconsciente. O subconsciente é uma estratégia que o cérebro usa para gastar menos energia em processos que ele acostuma a se repetir. Então, normalmente, o medo, a ansiedade, a insegurança, qualquer tipo de emoção que está lá, normalmente guardada no inconsciente, porque a pessoa viveu experiências passadas e que isso deixou marcas, as chamadas marcas traumáticas, enfim, elas têm origem numa determinada experiência. Normalmente, a gente viveu algum tipo de experiência, às vezes no útero da mãe. Experiências marcantes são vividas também aí nos primeiros sete anos, quando a gente, as ondas cerebrais são mais desaceleradas. A gente é muito suscetível às novas experiências, o que nos dizem, o que nos falam, a gente tem de acreditar em tudo, passa, às vezes, por experiências negativas que marcam o nosso cérebro, arquiva essas memórias, tá? Então, o que acontece é que a ciência hoje está mostrando exatamente que existe como a gente deixar de ser refém dessas memórias. Porque o que acontece? Aquilo ficou como arquivo de memória. E aí o seu cérebro, o nosso cérebro, ele é mestre em estar simulando situações negativas que nós vivemos no passado. Então, o que acontece é que se você não tiver clareza sobre isso, você vai estar vivendo no seu dia a dia no piloto automático. Ou seja, o cérebro traz aquelas informações de volta como se fosse para ali proteger de você evitar, para que você evite repetir essas experiências negativas. E o que acontece é que você termina embarcando nesses pensamentos, lembrando daquelas experiências ou simplesmente ativando essas memórias inconscientes que fazem você querer ter controle sobre a realidade. A ansiedade é um estado onde a pessoa está querendo controlar o que vai acontecer, ou seja, ela quer controlar, quer ter mais segurança. Na verdade, aquilo revela uma insegurança, o medo revela uma insegurança. E a pessoa termina sendo dominada por isso. É muito importante que você, primeiro, tenha clareza dos pensamentos que deflagram esses sentimentos, as emoções aflitivas e a ansiedade. Então, a partir do momento que você tem consciência, você passa a observar para o seu medo, você passa a observar a sua ansiedade, a sua insegurança, enfim, qualquer tipo de emoção. E aí, observando, você vai trabalhar a desidentificação com essas emoções. Ou seja, você não é isso, você não é o que você pensa. Ou seja, porque senão a sua vida vai ser um inferno. Então, você vai buscar criativamente ter novos pensamentos e vai buscar armazenar no seu subconsciente subconsciente e novas emoções. Você me pergunta, e como eu faço isso? Você precisa diminuir a velocidade das suas ondas cerebrais. Daí a importância de atividades como o yoga, a meditação, o tai chi chuan, ou seja, práticas, oração, ou seja, práticas que você tenha um momento para estar só com você, você inspira e expira profundamente de forma que você vai chegar nesse nível de diminuir a velocidade das suas ondas cerebrais e você vai se identificar com outros pensamentos. E você vai criar também novas realidades para você. E você vai começar a entrar num estado de gratidão por essa nova realidade estar acontecendo em você. Ou seja, você vai treinar o seu corpo, porque o seu corpo faz o papel do seu subconsciente. Você, de tanto se comportar de uma determinada maneira, você treina o corpo emocionalmente a ficar naquele estado. E aí ele se vicia naquela química corporal associada às moléculas da emoção e você termina ficando uma pessoa dependente quimicamente daquele estado repetitivo e aquelas emoções passam a governar a sua vida. No momento que você tem clareza disso, você desacelera as ondas cerebrais, você entra numa outra frequência e você começa a entrar no estado que você quer. Ou seja, da mesma forma que você se viciou nesse estado que leva ao medo, à ansiedade, você pode se viciar, entre aspas, positivamente. Ou seja, exercitar a gratidão, por exemplo, muda a sua química corporal. Você começa a vislumbrar, ou seja, mentalizar o que você quer. E aí o cérebro não faz diferença entre o que você imagina e o que você vive. E aí você pode criar essa realidade, agradecer por ela, como se já estivesse vivendo, treina a mente, repete, repete, repete. E aí o seu cérebro vai criar a química da realidade que você ainda vai vivenciar. E aí é uma forma de emocionalmente você treinar o seu corpo para que você realmente viva isso no futuro. Porque quando você faz isso, mudou a química, você vai passar a emitir um sinal eletromagnético. Ou seja, o seu corpo se transforma em uma antena onde você vai tender a atrair essa nova realidade. Isso requer prática, isso requer disciplina, isso requer determinação, como tudo que a gente quer na vida. O que acontece é que as pessoas estão muito viciadas em procrastinar, deixar para depois, deixar para depois, ficam reclamando, se queixando e não fazem nada para mudar. Então eu recomendo que você invista em você. E para isso, a gente está exatamente agora divulgando uma sequência de vídeos, um treinamento que é voltado para o salto quântico, para que você vislumbre essas novas possibilidades. E eu recomendo você assistir esses vídeos porque tem dicas preciosas que vão contribuir para que você mude o seu nível de percepção. O salto quântico é a mudança de percepção onde a gente passa a ser o senhor, a senhora do nosso destino. Ou seja, passamos a ser o artesãos e artesãs do nosso próprio destino. Então nos acompanhe nessa série de vídeos que certamente você vai ter insights preciosos que te ajudarão a superar a ansiedade e o medo. Um grande abraço. Se gostou, deixe seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe para que mais pessoas possam assistir a esses conteúdos. E deixe a sua pergunta, quem sabe no próximo vídeo eu estarei respondendo aqui. Eu e o meu gato feliz. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.